Orfeu Pizza e Pasta, um lugar maravilhoso que está esperando por você. Olha, aqui na Rua Colônia da Glória, muito pertinho, para você que mora na Aclimação, na Vila Mariana, na Chácara Clabin, no Ipiranga, venha conhecer o Orfeu. É um restaurante muito gostoso, um ambiente agradável, espaçoso, um atendimento super simpático para você vir com a família, pode conhecer e você vai se apaixonar, tá? É uma pizzaria todos os dias da noite, mas nós temos aqui massas, carnes... Massas, carnes, árvores... Olha que delícia, o Antônio está aqui sempre cuidando dos mínimos detalhes e ele gosta dessa parte, né? Aqui o que a gente tem? Olha, nós temos o pão de linguiça, que é o pular de linguiça feito aqui. É feito aqui? Uma delícia, feito aqui, uma maravilha. Temos os nossos antepastos, as saladas, essa parte aqui é a parte da pista fria e onde o pessoal se serve. Olha que delícia, você vai adorar o Orfeu. E pode ficar tranquilo porque as pizzas são de muita qualidade, eles trabalham com todos... Tudo que é material da pizza é de primeira, né? Tudo de primeiríssima qualidade. Todos os ingredientes selecionados, eu tenho certeza que você vai adorar. E eles funcionam todos os dias da noite, agora no domingo tem almoço, né, Antônio? E os domingos abrimos para almoço, a partir do meio-dia. Olha que gostoso, você vir com a sua família, com seus filhos, venha conhecer o Orfeu. Eles estão te esperando, a rua Colônia da Glória, 555, telefone 5083-6333. Vem pra cá.